Eu acho que a forma com que a internet evoluiu no Brasil foi muito característica de algumas decisões tomadas há 16 anos, em 1995, 1994, e que foram também consequência de um processo em que a internet apareceu no Brasil, finalmente, a partir da oportunidade daquele famoso evento da ONU, que foi a Eco 92, que permitiu que, politicamente, nós conseguíssemos legalizar, vamos dizer assim, enlaces permanentes com a internet nos Estados Unidos. Foi a FAPESP e foi a UFRJ, que estava muito difícil por causa de uma série de resistências, especialmente, lembremos que, naquela época, era um sistema estatal, uma holding, a Telebrás, e que tudo isso teria que ser feito através da rede do Estado, de acordo com os padrões da época, conforme o Demi lembrou, o padrão OSIISO, etc. Então, essa história de internet era algo que beirava a ilegalidade ou, para alguns, era realmente ilegal, sob vários aspectos. Mas eu acho que a Eco 92 foi uma fronteira que permitiu que se superasse isso. E, daí, para frente, as coisas começaram a evoluir. Eu me lembro que, da Embratel tentar fazer uma fila, como se fazia fila também para conseguir a linha telefônica fixa, e filas mais longas ainda para conseguir os primeiros celulares, começou a organizar uma fila para a gente ter acesso à internet. Então, você imagina hoje, por exemplo, no UOL, você, para abrir uma conta no UOL, tem uma fila que você vai conseguir daqui dois anos, ou um ano, ou algo assim. Ainda bem que essa fila nem chegou a existir na prática, porque o processo desandou, vamos dizer assim, começaram a surgir as alternativas de provimento de acesso, e, como isso foi possível no Brasil, e como isso desafiou toda uma estrutura pré-privatização das telecomunicações, e conseguiu ganhar. Eu acho que foi justamente porque, naquele período pós-Eco 92, entre 94 e 95, algumas decisões cruciais foram tomadas. A criação do Comitê Gestor foi parte dessas decisões. Mas uma delas foi uma decisão crucial que, infelizmente, hoje está sendo colocada, em certa medida, em dúvida, que é a famosa Norma 4, que foi a decisão de entender que internet é algo que corre sobre as telecomunicações, quaisquer que sejam elas. Não é telecomunicações e não está sob a legislação de telecomunicações. Essa decisão foi a base de todo o resto, que permitiu que a criatividade e o empreendedorismo, etc., fizesse a internet o que foi no Brasil e o que é até hoje, com todas as dificuldades. Hoje nós enfrentamos, obviamente, desafios sérios. Uma das consequências da privatização é uma espécie de cartelização que nós temos de grandes operadoras. Nós temos outros desafios, por exemplo, na área da distribuição do espectro. O espectro, tal como o número IP, na minha opinião, e tal como os nomes de domínio, para mim, são bens comuns da sociedade. Não são commodities, não são coisas que são para ser vendidas e compradas no mercado. E a questão do espectro é uma questão séria, ainda mais hoje, em que a digitalização oferece oportunidades de uso impensadas antes, inclusive no uso dos chamados white spaces, que são aqueles pequenos de intervalos de frequência entre um canal e outro na transmissão analógica, de rádio e de televisão. E aí há uma oportunidade gigante de oferecer serviços, inclusive a nível comunitário, serviços de longo alcance no meio rural, etc., que nós precisamos ter muito cuidado, porque isso é nosso. Não é de uma operadora X ou Y, não é da sociedade. E nós precisamos nos preparar para um assunto terrivelmente complexo, que é a distribuição do espectro no ambiente digital. Esse é um desafio que nós temos. E a sociedade, infelizmente, e eu reconheço que até algumas operadoras, técnicos de operadoras, têm dificuldade em lidar com o assunto nessa transição tecnológica que está sendo vivida agora. O outro desafio é a questão do IPv6. Nós temos indícios, porque não há clareza disso, por parte da estrutura que distribui números IP no mundo. Como isso está distribuído? Nós não temos clareza de como está essa distribuição na prática. Existe cerca de 45 blocos de números IP correspondentes a cerca de 20% a 25% do... São 200... Os números IP atuais, os tais IPv4, são 4,3 bilhões distribuídos em 256 blocos, cada um com 16,7 milhões de endereços. É assim que é organizada a coisa. Algumas empresas têm vários desses blocos, e hoje, grande parte desses blocos foram entregues aos registradores regionais para serem redistribuídos. mas essa redistribuição ainda é uma caixa preta. Nós não sabemos exatamente como esses... Grande parte desses números, especialmente numa situação em que eles se esgotaram, entre aspas, estão sendo efetivamente utilizados. Uma empresa pode receber um bloco desses de 16 milhões de endereços e provar que todos eles estão sendo usados. E, na verdade, nenhum deles pode estar sendo usado. E eles são considerados como usados. E é muito fácil fazer isso. Então, e qual é o outro desafio? Você não pode migrar para o famoso IPv6, que é a nova numeração, que dá, em tese, um número infinito de números para você colocar número IP até no seu cachorro, na sua televisão, sei lá, na sogra, sei lá, em quem você quiser colocar o número IP. E sobra, ainda sobra muito. se a transição não for feita de cima para baixo, literalmente, porque você tem uma rede e essa rede está ligada em uma outra rede acima da sua para chegar à internet. Se essa rede acima não estiver em IPv6 ou não operar em IPv6, você não pode migrar. Então, você precisa ainda do IPv4. E a internet não parou. A internet continua crescendo. Então, o IPv4 ainda vai ser necessário e vai ser necessário continuar alocando números IPv4, até que a transição para o IPv6 seja completa e vai levar vários anos. Vários anos. E aí, temos várias caixas pretas que a sociedade precisa acompanhar. Por que a ARIN, que é o registrador americano, tem tantos endereços IP, vamos dizer, acaparados lá com eles? Será que precisam mesmo ter esses endereços? Será que a gente não vai precisar de mais deles aqui na nossa região ou na África ou na Ásia? Tudo isso são incógnitas. Nós só temos a visão oficial dos diretores executivos dos registradores, que dizem, não, está tudo bem, só precisa agora distribuir um barra oito e pronto. Não é assim. Não é assim. Nós precisamos de informação independente sobre qual é essa situação real, como a internet está crescendo e como vai se dar essa transição. Então, esses são desafios complexos, como vocês devem estar sentindo, e que não é fácil acompanhar, e especialmente democratizar essa informação. e que são desafios que nós vamos enfrentar, como vários outros que estão por aí. E especialmente a questão de como você distribui banda larga, banda que você mereça chamar de banda larga, que é a conexão permanente de qualidade nas pontas por todo o país e em condições das pessoas terem uma experiência de uso, que é o que é a internet hoje, que não é a internet de ontem, que bastava você mandar e-mail e pronto. A internet de hoje exige muito mais banda de qualidade. E essa banda vai ser assegurada? Em vários países ela está sendo, são encarados como desafios estratégicos. O nosso, pelo menos em teoria, sim, e na prática, como vai ser? Então, são coisas que nós temos que acompanhar.